fazer nosso jogo, certo? O único momento que eu falei ainda alguma coisa foi referente à multa, que eles queriam dar uma multa para o parceiro sem habilitação, porém o carro estava parado, o outro parceiro que não tinha nada a ver, e eu falei que não tinha como eles dar uma multa, eu também não entendo da lei, falei sem saber, certo? Mas foi o único momento que eu falei alguma coisa, que não tinha como eles dar uma multa sem habilitação se ele não estava dirigindo, certo? Só isso. Continua a abordagem. No momento que eles pediram o apoio, que eu também não sei para quê, porque até o momento ninguém estava demonstrando nenhuma agressividade para os policiais, ninguém estava demonstrando resistência, certo? A abordagem deles. No momento que eles pediram o apoio, que chegou a base, a polícia militar, a tia, a mãe do meu parceiro, do Vito, ela falou para mim entrar para dentro da casa dela porque ela estava preocupada, porque ela viu a maldade dos policiais comigo, entendeu? E ela falou para mim entrar para dentro. Eu entrei, fiquei na garagem. Aí eu decidi ir no portão e olhar o que estava acontecendo. No momento que eu fui no portão e olhei, um dos policiais me viu, olhou para a minha cara e me reconheceu, certo? Eu vi na cara dele que ele me reconheceu. E eu voltei para dentro da garagem, continuei lá dentro e a abordagem acontecendo. Olha só, Luiz Bati, eu sou nascido e criado na periferia. Eu já fui abordado centenas de milhares de vezes. Eu nunca resisti a uma abordagem, nunca cheguei a um policial, nunca ofendi um policial, certo? Até porque a gente, eu não sou louco, tá bom? Eu sei que a lei protege a polícia, eu sei que um policial tem uma arma, tem um cacetete, tem um colete, tem uma farda, uma proteção do governo. Eu não sou retardado de falar essas palavras que ele estava falando, que eu falei na cara de um policial sabendo que ele ia fazer o que fez comigo, entendeu? E se eu fosse para me fazer isso, eu teria feito nas outras milhares de vezes, das outras milhares ou centenas de vezes que eu não sei que eu fui abordado, entendeu? Só que é o seguinte, a única coisa que eu não quis ser abordado é porque eu estava dentro da minha residência. Não na minha residência, mas está dentro de uma residência, eu não devo nada, eu não tenho arma, eu não tenho droga e ele não tem mandato, certo? Então, eu não tenho obrigação de sair de dentro da residência. Então, ele veio no portão e falou para mim, sai, encosta, esquiva, vagabundo. Falei, não, entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu não falei para ele, ah, vai tomar não sei na onde, que foi o que eles falaram que eu falei. Se eu não sei o quê, não, não falei. Quem estava lá sabe. Toda a multidão estava lá, viu, entendeu? E aí, foi o que aconteceu depois. Ele entrou lá, tentou me tirar a força, entendeu? E me levou, me conduziu, me enforcou, quase me matou asfixiado. Eu vi meu corpo saindo do meu, da minha, vi minha alma saindo do meu corpo, entendeu? Porque eu estava roxo, eu vi tudo ficando branco, certo? Uma coisa que não era necessária, porque querer ou não, eu não devo, eu não sou criminoso. E ele me conduziu, e eu saí, estou aqui. Por quê? Porque eu não devo, entendeu? Então, não tinha necessidade disso. Então, foi tudo isso que aconteceu. Eu não xinguei, não fiz nada, e os policiais foram totalmente errados. Aí, depois que eu fui conduzido para a delegacia, dentro da viatura, inclusive, o policial que me conduziu, trocou umas ideias comigo, falou, ó, eu não queria que isso tivesse acontecido, eu acompanho o seu trabalho, vi que você é um moleque que veio de favela, acompanho as batalhas de rima, porque é o seguinte, Luiz Bate, eu participava, organizava, milhares, não, centenas de eventos culturais, eu já participei aqui na Quebrada, já rimei em escolas, já dei palestra, certo? Eu estou uns anos de caminhada, eu esturei rimando no trem, porque eu rimava no trem para ter meu sustento, eu sou moleque, eu sou artista desde sempre, e a comunidade me conhece, o pessoal sabe que eu sou artista, entendeu? sabe que eu nunca fui envolvido com o crime, e aí resultou nisso tudo, o próprio policial sabia qual era meu trampo, pediu desculpa para mim, só que quando chegou na delegacia, o mesmo policial que conversou comigo, foi de acordo com a mentira que todos os outros policiais estavam falando, inclusive o depoimento que você leu ao vivo, falou que uma testemunha, falou que eu falei isso e aquilo, essa testemunha é o próprio policial, então tecnicamente não é uma testemunha, entendeu? Porque nenhuma testemunha que estava lá presente vai falar que eu xinguei ou que eu ofendi, porque isso não aconteceu em nenhum momento, certo? A resposta da pergunta é essa, o que aconteceu no dia. Ô MC, agora, se você não xingou os policiais, se não existia motivo para essa ação, por que que os policiais levaram você para a delegacia? Pelas letras, ele me conhecia, o próprio policial que fez isso, ele falou para mim, quando eu estava na viatura, aí você não gosta de falar para caralho de opressão, desculpa o palavrão, às vezes, você não gosta de falar de opressão, não gosta de falar de nós, agora você vai ver, você vai sofrer, você vai apanhar, e aí ele fez isso aí, entendeu? Ele falou isso para mim na viatura, quando ele me colocou lá dentro. Então, você acha que esse policial já estava atrás de você, ou foi uma oportunidade dele tentar se vingar das suas letras? Ó, quem acompanha minhas redes sociais, sabe que já é de um tempo que eu venho postando, falando nos meus stories, que eu ando sofrendo ameaças de policiais, entendeu? Então, na minha quebrada, essas fitas já é rotina, dos caras me ver, me abordar, só que eles não me agridem, não fazem nada comigo, porque a população está sempre lá filmando, e foi o que aconteceu. Então, é procedimento padrão, quem me respeita, eu respeito, boa tarde, me abordou, tranquilo, nunca resisti, e isso é padrão, mas eles sempre me falam palavras, sempre me falam que vão me pegar numa madrugada, que vão fazer alguma parada comigo, nesse dia ele veio me abordar dentro de casa, como eu não quis sair, para ele foi motivo suficiente, dele fazer o que ele fez, por uma raiva que ele já tinha de mim, entendeu? Entendi. Agora, me diz uma coisa, o Salvador, eu acho que a sua versão está colocada, eu acho que a sua versão está esclarecida, e agora a justiça vai estabelecer, já foi para o juizado de causas. Me fala uma coisa, eu vi aqui a tua letra, por sinal, você me desculpe, eu não conhecia o seu trabalho, mas agora vou... vou... ...